Acho que sim Eeeeeeeeee Ta rolando Eita Não Não pode fazer isso ai, não pode roubar não Não pode roubar não Ó, ó, ó Gente, não vem nada aqui Mamá, mamá Vai, vai Não Quem não deu? Não fala essa palavra Não pode falar, essa palavra é glitch Não pode Calma Glauco, calma Calma, Glauco tá chegando muito Ai, não Tá vendo? Tá vendo? Não escuta Não escuta Ah, quase que ia Quase, quase que ia Quase que ia colar Caramba, Manu, não estou colocando calma nenhuma Caramba Caramba Uma soquinha, bora Vai aqui, uma soquinha Uma soquinha Vai aqui, uma soquinha